Olá, você confere agora o Boletim Legislativo. Veja as principais notícias desta terça-feira. Os vereadores aprovaram o requerimento que pede ao governo do Estado esclarecimento sobre o plano de desenvolvimento e proteção do reservatório do Jaguari. Entre outros pontos, o plano prevê o abastecimento do sistema Cantareira por meio da bacia do Jaguari. Quase a metade do território de São José está inserido na bacia. A defesa da bacia hidrográfica do Jaguari foi assunto de debate no plenário da Câmara. A vereadora Renata Paiva alertou sobre o plano de desenvolvimento e proteção ambiental do reservatório do Jaguari, elaborado pelo governo do Estado. De acordo com a vereadora, o estudo pode colocar em risco o manancial, uma vez que o plano prevê o abastecimento do sistema Cantareira. São José dos Campos tem 48% do território inserido na área da bacia, incluindo todo o distrito de São Francisco Xavier. Estou aqui com o plano nas mãos, são 400 páginas. E aqui, no item 2, desse plano, fala o seguinte, que o Paraíba do Sul é responsável pelo abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro, como nós já sabemos, há muitos anos, através da transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu. E, futuramente, a represa do Rio Jaguari será responsável também pelo abastecimento da bacia do Alto Tietê, que compreende toda a região de Mogi das Cruzes e região, e também da bacia do PCJ, que é a bacia da região metropolitana do Rio Piracicaba, além do sistema Cantareira. Ainda segundo a vereadora, se aprovada a proposta, até mesmo as legislações do plano diretor e zoneamento de São José poderiam sofrer mudanças. Renata Paiva reforça a importância de realizar audiência pública para discutir o assunto. Quem vai definir o zoneamento e o plano diretor destas cidades no perímetro que atinge a bacia do Jaguari, e São José dos Campos está em 48% dentro dela, é a legislação que nós temos em São Paulo, através da Secretaria de Estado de Proteção de Manancial, assim como também o plano que será aprovado, e nós, de cada município, teremos que nos submeter a essa legislação, tanto na questão do plano diretor, quanto também da lei de zoneamento, e sem ter a mínima discussão com os municípios. A vereadora também é autora do requerimento que solicita ao governo do Estado o envio de técnicos para São José, a fim de esclarecer o plano. O documento foi aprovado por unanimidade. E hoje eu estou aqui pedindo a juntada de um requerimento ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, para que a gente possa questionar e exigir a presença de um técnico para que possa esplanar e esclarecer todos esses nossos questionamentos. E você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PATI na nossa agenda de serviços. O PATI, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PATI levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PATI fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vereadores participaram de um simpósio voltado para estimular a compra de alimentos da agricultura familiar. No evento, foi anunciado que São José dos Campos deve receber um centro de tecnologia agrícola. Veja! São José dos Campos pode ganhar um centro de tecnologia agrícola. O anúncio foi feito pelo secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Caio da Rocha, durante o simpósio Compras de Alimentos da Agricultura Familiar, realizado no Parque Tecnológico. O Ministério da Agricultura pretende ainda colaborar na elaboração de um plano diretor rural para a cidade. A iniciativa tem o apoio da Câmara e da Prefeitura. Para as cidades dos campos é um benefício enorme. Nós estamos resgatando a vocação agrícola, a vocação rural, uma vez que 3% do território são dos campos, é composto por realidade rural. Nós estamos resgatando todos aqueles agricultores, pequenos agricultores, são mais de mil produtores. Estamos resgatando então essa vocação do agronegócio. A Câmara vai fazer o seu papel recuperando essas leis de 2003, 2005, colocando em prática, né? Eu acho que nós vereadores estamos dando nosso passo, uma vez que estamos marcando presença nesse evento. Nós vamos ter que regulamentar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, toda a política da agricultura familiar. Durante o simpósio, José Valverde, coordenador de desenvolvimento dos agronegócios, falou sobre o novo conceito de compras para estimular a agricultura familiar. Ele apontou ainda as oportunidades de negócios que devem surgir para o Vale do Paraíba. O Vale, no que diz respeito às compras públicas, tem um horizonte de grandes desafios. Para vocês terem ideia, no ano de 2017, a Codeagro, a coordenadoria do agronegócio da Secretaria da Agricultura, colocou em evidência 277 editais de compras públicas da agricultura familiar. O Vale só se apropriou de seis editais. Isso, do ponto de vista financeiro, quer dizer que 277 projetos repercutiu em torno de 60 milhões de reais. Os seis projetos giram em torno de 700 mil reais. Isso quer dizer que é um grande ambiente de oportunidade para os pequenos e médios produtores aqui da região do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e também da região do litoral norte. Para a Coordenadora-Geral de Aquisição e Distribuição de Alimentos do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, o simpósio representa uma abertura de mercado entre a agricultura familiar e órgãos públicos. O simpósio compras de alimentos da agricultura familiar é uma promoção do governo federal em apoio aos órgãos da União que, a partir do ano passado, eles já são obrigados a comprar com o seu recurso, no mínimo 30% na aquisição de alimentos e investir, então, na agricultura familiar. Por conta disso, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, com o apoio do MEC, Casa Civil da Presidência, também o Ministério da Defesa e Forças Armadas, promove por todo o Brasil grandes simpósios para ensinar e conversar com a área de compras. Ao mesmo tempo, promove também uma aproximação com expositores, com fornecedores, quem tem oferta de alimentos, fazendo assim com que um órgão público conheça qual é o potencial de oferta naquele território. Cerca de 300 pessoas participaram do encontro que contou ainda com representantes de outros estados. Para Caroline Ferreira, gestora de uma cooperativa do Rio Grande do Sul, o fornecimento dos pequenos produtores para órgãos públicos deve gerar alguns benefícios para o homem do campo. A expectativa que a gente tem a partir do encontro de hoje é que a gente consiga aumentar a nossa comercialização dos produtos e isso, consequentemente, traz uma maior renda para os nossos produtores, de forma que aumenta a qualidade de vida deles no campo, além de mantê-los nesse setor primário que é tão importante no nosso país. Veja como fica o tempo nesta terça e também amanhã, quarta-feira. Esse foi o nosso boletim de notícias de hoje. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto